Que beleza, que beleza! Exemplozinho de associação em paralelo, então. Pessoal, olha só. O cara deu uma associação nitidamente em paralelo, ó. Todas recebendo a mesma voltagem, todos os resistores recebendo a mesma voltagem, 220 volts. Então, voltagem nesse, 120, nesse, 120, perdão. Nesse, 120, que é a característica da associação em paralelo, né? A mesma voltagem. Antes era a mesma corrente, na N-série. Agora é a mesma voltagem. Olha, eu vou te confessar que eu não precisaria usar a técnica que eu te mostrei. Eu poderia fazer V igual a R vezes I nesse. V igual a R vezes I nesse. E V igual a R vezes I nesse. É achar o I de todo mundo. E aí, já que vai ter um I aqui, esse I mais esse I, esses I vão ser somados pra atravessar a bateria, não é isso? Então, eu poderia usar V igual a R vezes I três vezes e somar os I. Mas, como eu quero te mostrar como é que se faz o cálculo da associação em paralelo, do resistor equivalente, eu primeiro vou transformar esse circuito num circuito idiota. Num circuito de apenas um resistor. E aí, depois, eu mato o circuito idiota. É uma outra maneira de fazer. Para calcular o resistor equivalente na associação em paralelo, é mais delicado, como eu já comentei. O cara tem que ter domínio de fração. Certo? Depois, eu vou te ensinar, mãe, as técnicas que vão te permitir fazer o cálculo mentalmente. Certo? Só que, por enquanto, não é bom que você saiba disso. Então, um sobre o resistor equivalente é igual, mínimo entre 60, 30 e 20. Divide pelo de baixo. Obrigado. Obrigado. Um sobre o resistor equivalente é igual a 3, 4, 5, 6. 6 sobre 60. Inverte os dois lados. O resistor equivalente fica 60 sobre 6. O resistor equivalente fica 10 ohms. Agora, o circuito ficou ridículo. Concordam? Eu sei a voltagem, 120 volts. Sei o resistor equivalente, 10 ohms. Basta fazer um V igual a R vezes I correr para o braço. Voltagem, 120. Resistência, 10. Está multiplicando, passa 12 ampere. Então, 12 ampere está passando aqui. Se eu quisesse saber quanto passa nesse ou quanto passa nesse ou nesse eu faria separadamente o V igual a R vezes I sem fazer o resistor equivalente. Eu falei que ia fazer uma mista também, né? Mas, calma, calma. Vamos trabalhar paralelo, vamos trabalhar em série com calma e aí, na próxima aula, eu coloco a melhorzinha. Vou sugerir para vocês aqui a tarefa que vocês, obrigatoriamente, têm que começar agora. E aí, nesses 10 minutos que faltam, eu quero que faça um de série e um de paralelo, obrigatoriamente, antes da aula acabar, porque se tiver algum problema, você pode me chamar e eu te dou uma força, te dou uma ajuda com o maior prazer. Nossa, que beleza! Muito bonito! Olha, na página 15, galerinha, vocês podem fazer o 607 e o 610, um em série e um em paralelo. Isso é muito prazeroso, tenho certeza. Vamos lá! Ó, a tarefa é outra coisa, hein? A tarefa é uma força. E os de sala, foram os que eu acabei de falar. Em sala, então, tu faz agora, página 15, tu faz o 0607 e o 0610, pra fazer em sala, agora. E de tarefa, tu pode te deliciar com a página 16, parece bem bonito, tem até um somatório. Página 16, a tarefinha. Vamos, galerinha, não quero ver ninguém parar, dou! Pacô chamou! Pacô chamou!